Música É galera, tô aqui numa laje aqui ó Final de linha ó, filmando aqui ó Nossa pegada de milhão É galera, pagasô pai Nossa pegada de milhão Música . . . . . . Música O que é isso? E aí Ah, isso aí é prato Isso aí é bônus, né? É bônus Pronto Aí, já vou pra cá Música Bônus A futbol Intend wisdom Não, a toalhinha faltou a dedo O raposo Tchau, tchau.